Bom dia, meu povo! Como é vocês? Eu vou bem. Hoje minha gravação vai ser um pouquinho tarde, hoje é domingão, quando eu deitado, tomei um banho, lavei cabelo, me arrumei, me ajeitei, né? E aqui adiantei o que eu vou fazer da comida aqui, vou fazer uma carne carneira, vou fazer um feijão verde, vou fazer um arroz branco, tá tudo aqui já preparado pra eu mostrar a vocês. Antes de começar meu vídeo, gente, seja bem-vindo, que Jesus abençoe cada um, que vê esse vídeo bom dia, que vê esse vídeo uma boa tarde, que vê esse vídeo uma boa noite, que Deus abençoe cada um de vocês, meu povo lindo brasileiro. Não esquece disso, antes, como você vê, se inscreve no meu canal, ative o sininho, deixe o seu like, é muito importante, e vamos comigo ver o meu canal, eu fazendo comida caseira pra família. Quem gosta daquele feijão verdinho, né? Qual é o nome desse feijão, Paulo? O que eu esqueci? Feijão macasco. Feijão macasco. O que eu vou fazer, uma carne carneira ali, vou deixar aquela carne carneira ali na água, bora aqui acompanhando, mas eu aqui, né? O que é o nome? Lá dentro do quarto. Ok. Lá dentro da gaveta. No canal. Tá assim, onde eu botei. Começando a ver meu vídeo aqui, aqui, ó, mostrando a vocês minha carne carneira. aqui foi o pão e a cebola, já adiantei muitas coisas aqui, né? Isso aqui, a gente tá usando aqui, fazendo uma comida, lá com o tepeiro daqui. Aqui, ó, botei aqui a carne de carneiro na água quente, lavei com limão, olha, porque carne carneira, vocês sabem, meu povo, que a gente tem de lavar com limão, né? Lavar com limão. E aqui, já vou tirar essa água aqui, né? Já lavei com limão e o tepeiro vai ficar ali cortado. Aqui, agora, o que eu vou fazer? Vou botar meu tepeiro baiano, vou colocar só um pouquinho de saco, vou botar um pedacinho de carne certão e chouriça pra dar aquele gosto maravilhoso, né? Hoje, a carne bonita é carne carneira. Ó, gente, carne carneira é uma carne que você tem de lavar com bastante limão e botar água quente, porque ela tem aquela mista, né? Bora aqui, que eu vou pegar aqui o meu tepeiro baiano, que eu vou fazer o meu passo, domingão, meu vídeo vai sair um pouquinho tarde. Meu vídeo vai sair um pouquinho tarde, hoje é domingão, domingo, sabe aquele domingo que a brasileira, baiana, acorda um pouquinho mais tarde, deixa eu botar aqui o que tá cortando, acorda um pouquinho mais tarde, deixa eu botar você mais um pouquinho hoje, pra vocês pegarem, acorda um pouquinho mais tarde, e aqui agora eu vou aqui, né? Bota meus tepeiro baiano, bora cá, chega de conversa, criança, bessa, mas tem de conversar, eu gosto de conversar, eu não posso soltar os vídeos, editar, porque eu gosto de botar música, porque meu celular não preste, pra eu editar meus vídeos, é só 4 ou 5, então, fica chato ver, tem que ver resumo do resultado, das coisas, né? Bora adiantar, é um peito maravilhoso, baiano, deixa eu ver, aqui, olha, eu faço assim, eu botei ali na água, porque meu marido trouxe botou na geladeira no saco e ele pulhou e botou um pouquinho d'água ali, pra ficar bem soltinho, ele ficar vertinho, aqui agora eu vou pegar lá fora, esqueci de abrir o pacote, pô, porque eu ia errar, o vazio, no corrente, mas eu não queria que visse o ar, dia de domingo, o povo gosta de ouvir isso, gente, vou até fechar a porta da cozinha aqui, o povo aqui, minha filha, adora, aí vou fechar aqui que fica azulado não entra aqui dentro de casa, não. O meu gancho é como que tá dentro de casa, eu vou te comprar esses pacotes de fora, é uma comida prática e rápida, é um empurrigão, desculpa aí, ele vai ser muito tarde, só é importante que eu tô botando aqui, deixa eu aqui, depois eu não vou botar no toit, depois eu vou botar corrente, né, esse é um temperinho bom, né, maravilhoso, eu vou botar aqui que eu vou botar aqui, falta o meu gancho, 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 eu guardo aqui, depois eu vou guardando, eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar, principalmente pra carne, carneira, tô achando assim, muito baixo, o meu gancho, o meu gancho, eu vou botar aqui, o sal, um salzinho, não botar muito, que tem carne certa, carne de carneira, pra música, música, olha o que carne bonito, de carne, carne de carneira, você tem que fazer assim, você tem de, pavar com limão, depois jogar água quente, porque ele tem aquela misca, com a galinha, e acho que ele, a carne carneira, é pior ainda, olha o que carne bonito, de momento, mexe, mexe, para pegar o sabão, e aqui, agora eu vou deixar aqui, um pouquinho, enquanto eu estou no chão, porque ele vai, para levar a minha mão aqui, vou deixar a minha carne, para virar vocês aqui, para vocês pegarem, depois cheirar, para vocês, lavo minha carne, vou ficar aqui, vou ficar aqui, vou ficar aqui, vou ficar aqui, vou jogar vocês, minhas pés, estou indo para o estepê, estepê, o baiano, carro, carneiro, domingão, gente, domingão, dia de comida, tarde, vou ficar vocês aqui, o que eu vou fazer hoje aqui, vocês estão vendo aqui, deixa eu ver, vou começar com a carne de carneiro, não, com arroz, vou começar com arroz, com feijão, porque a carne de carneiro, está pegando sabor, e a carne de carneiro, está pegando sabor, a carne de carneiro, está pegando sabor, da coisa, e vamos começar, botando feijão, para casa, já está tudo arrumadinho, feijão, lavado, carne de sertão, chouriça, tempero, do feijão, e o tempero, do carneiro, ali que eu encontro, e aqui os ingredientes que eu uso, agora está começando meu passo a passo, deixa eu botar vocês para pegar ele, mais melhor, a comida prática e rápida, e aqui, vou botar a carne de sertão, e eu botei o feijão, a carne de sertão aqui, no feijão, ali é carlinha minha, carlinha, feijou isso ali, vou cortar um centinho ali, o peito não pode faltar, e o vento bateu na porta, e o vento bateu na porta, e o churinho dele, já começou a sucrer, o meu espetudo, só que eu vou botar um centinho aqui, para dar um centinho aqui, para dar um centinho aqui, aqui, agora vou botar um centinho ali, corante, e a corante, volta, que é o feijão, vou colocar a corante, e o cheiro, é maravilhoso, e, olha, ele vem comer, lembra, Vou colocar aqui o feijão verde, a coisa fica quieta. Veja o cheiro dele. Colocar o feijão. Veja o cheiro maravilhoso. Deixar o cheiro, olha. É um litro só. Aqui eu vou tirar a chouriça do feijão. As miadinhas, as graudas do carne carneira. Essa aqui é a carne carneira. É um litro só. Vou colocar aqui o nosso, o feijão. Vou colocar um pouquinho de azeite. O feijão. Vou colocar o feijão. Vou colocar o feijão. Agora eu vou começar aqui com vocês. O arroz. O arroz, para acompanhar com a minha carne carneira, ele vai ser prontinho. O doe-feijão. O arroz. O arroz. O arroz. Vou colocar a água, o arroz. A água, a água, a água, a água.